Neste domingo, o Senado renovou um terço dos 81 parlamentares. Vamos ver quem são os eleitos por região do país. Na Bahia, Otto Alencar, do PSD. No Ceará, Tasso Gereissati, do PSDB. No Maranhão, Roberto Rocha, do PSB. Na Paraíba, José Maranhão, do PMDB. Em Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, do PSB. No Piauí, Elmano Ferrer, do PTB. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT. Em Sergipe, Maria do Carmo, do DEM. E em Alagoas, foi reeleito o senador Fernando Collor. No Amazonas, Omar Aziz, do PSD. No Amapá, Davi Alcolumbre, do DEM. Em Roraima, Teomário Mota, do PDT. No Pará, Paulo Rocha, do PT. No Acre, Gladson Cameli, do PP. O Tocantins, reelegeu Cátia Abreu, do PMDB. E em Rondônia, também houve a reeleição de Acir Gurgax, do PDT. No Distrito Federal, Regufe, do PDT. Em Goiás, Ronaldo Caiado, do DEM. No Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, do PMDB. E no Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PR. No Paraná, foi reeleito Álvaro Dias, do PSDB. Em Santa Catarina, foi eleito Dário Berger, do PMDB. E no Rio Grande do Sul, Lazier Martins, do PDT. No Espírito Santo, Rose de Freitas, do PMDB. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB. No Rio de Janeiro, Romário, do PSB. E em São Paulo, José Serra, do PSDB. Os senadores têm mandato de oito anos. Os eleitos agora tomam posse em 1º de fevereiro de 2015 e permanecem no cargo até 31 de janeiro de 2023.